Olá amigos, tudo bem? É o Marcos Turim. Hoje nós vamos gravar essa planilha, controle de pet shop e comissão. Elas são duas planilhas que são interligadas, que automaticamente já dá os resultados, os filtros por cliente, mascote, tipo de serviço, funcionário, e também gera a planilha de comissão, que aí você pode definir a porcentagem, se é em reais ou em porcentagem, para você dar baixa dos funcionários e controlar. Tudo na sua empresa. Tá bom? Peço que você se inscreva em nosso canal, se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Tá bom? Nós temos mais de 150 planilhas prontas e vários ramos do comércio, você pode estar olhando nosso canal e se precisar de alguma coisa, é só falar com a gente. Vamos mostrar como funciona agora. Quando você recebe essa planilha, você vai ver que ela tem aqui a parte onde você lança os dados, que é essa aqui, as partes coloridas são bloqueadas, que tem as formas para somar. Tem os filtros aqui para você pesquisar aqui por data, eu quero saber só o mês, por exemplo, de março e fevereiro. Ele dá o resultado tudinho desse período, ou por fornecedor, ou por cliente. Como usar? Para usar, é só clicar aqui, aqui tem o início que vai no começo, fim vai lá no final da planilha. Mas você vai aqui no seleciona dados, que ele vai selecionar essa área de trabalho e vai deletar. Para quê? Para você apagar os meus dados, que são exemplos, e colocar os seus dados. E aí você vai começar a colocar cada linha um lançamento. E vai seguindo conforme o cabeçalho aqui, data, hora, cliente, mascote. Aí você vai preenchendo a linha e ele vai dando os resultados para você. E automaticamente já vai vir para a ficha de comissão aqui do pessoal. Então eu já vou mostrar como funciona. Eu vou voltar aqui os lançamentos para poder ter uns exemplos para filtrar. Eu vou fazer uns dois lançamentos aqui. Vamos fazer aqui dia 14. Faz de quanto? Aí você vai lançar o mês inteiro, o ano inteiro. Para depois você filtrar. Vamos colocar aqui 14 do 4. De 18. Foi feito as 12 de 50. A Camila que trouxe. Trouxe a Sofia. A Mascote. Que tipo de serviço foi banho. Qual o telefone 349-1704. Funcionário foi o Marcos. O valor 60 reais. Aí quando você lança, ele já fica aparecendo aqui no a receber, tá? Então você pode controlar quem está devendo. Você pode filtrar aqui depois todos que estão devendo. Ele faz um relatório só de quem está devendo. E se você já recebeu na hora, ou se você vai receber de um cliente que já fez serviço esses dias, é só vir aqui no recebido e dar baixa. 45 aqui desse mascote. Aí você coloca aqui se foi a vista. Para saber qual foi a forma de pagamento. A vista e a data que recebeu. 45 do 3 de 18. E se você fez um serviço à vista, já recebeu na hora, você já lança e dá baixa. Para já destinar a parte da comissão lá. Recebeu a vista também. Pode ser no cartão, crédito, débito. Está aí a data do recebimento. 14 de 4 de 18. Bem simples, né? E aí você vai lançando. Cada linha um lançamento. E vai preenchendo. Você pode lançar o ano inteiro. 2, 3 anos. E vai enchendo. E aí só vai filtrando. Esses lançamentos aqui. Na planilha de controle de Pet Shop. Eles vão automático aqui na comissão. Quando você lança aqui. Automaticamente ele já vem para cá. Aqui na verdade. Você pode ver que é bloqueado. Esses campos aqui. O que eu vou lançar aqui na ficha de comissão? Só a comissão. Por exemplo. Aqui tem uma coluna de porcentagem. Se você quer definir o serviço como porcentagem. Ou se você quiser colocar em reais. Deu 40 reais aqui por exemplo. Eu quero pagar em vez de comissão. Vou deletar aqui a comissão. Eu quero pagar 5 reais. Serviço. E aí ele já vai jogar aqui para o funcionário. Daí quando você filtrar aqui o funcionário. Ele vai filtrar a comissão exata. E quando você coloca aqui a data. Ele deleta. Ele já zera aqui no final. Para saber certinho o que está devendo. Por exemplo aqui. Vou deletar. O último que eu lancei aqui. Que foi da Sofia. Do mascote. Foi. O Marcos que foi o serviço. E aqui ainda falta definir a porcentagem. Se eu colocar 10%. Ele vai dar 6 reais de comissão. Se eu deletar aqui. E colocar 10 reais. Por exemplo. Ele vai puxar o valor em reais. 10 reais. Aí quando você. Essa planilha. Você deleta essa parte. Aqui é a parte onde você. Aqui. Seleciona dados. Essa parte que você pode deletar. Para que? Para esse serviço que já está lançado aqui. Você já define qual a comissão. Eu quero pagar tudo em porcentagem. Por exemplo. Quero botar 10% para todo mundo. É só. Você puxa lá. E arrasta aqui. Pronto. E aí ele já vai puxar 10%. Se eu filtrar aqui. O funcionário Paulo. Ele vai mostrar lá. Que deu 175 serviços. E deu 17,50. E aí. Quando eu pagar ele. Eu quero pagar dia 15. Do 4. De 18. Ele já vai zerando. Eu paguei lá. Os 17,50. Daí ele já vai. Você coloca aqui o pagamento. Para poder zerar. Bem simples. Você pode colocar tudo em reais. Ou tudo em porcentagem. E aí. Quando você. Terminou de pagar. Você coloca a data do pagamento. E já zerar. E aí. Quando você voltar aqui. Ele já vai estar. Mostrando só quem eu devo. O que eu. Coloquei a data aqui. Já paguei. Se eu quiser pegar o outro funcionário. Marcos. Por exemplo. Vamos colocar aqui. Também paguei. Eu deu 26 reais. Vamos colocar aqui a data. Ctrl V. Copiei e colei. Daí agora. Já zerou também. Então a gente só deve. Esse pouquinho de comissão. Tá. E aqui você pode filtrar por cliente. Você seleciona. Escolhe o cliente. E ele vai mostrar. Todo o serviço daquele cliente. Ou por mascote. Ou quero saber por data. Quero saber tudo que foi de fevereiro. E aí você pode filtrar de fevereiro. Do funcionário tal. Também ele vai funcionar. Ele vai filtrar. Muito fácil. É só lançar. Então nessa planilha aqui. São duas planilhas. Que são interligadas. Controle do pet shop. Para você filtrar para o cliente. Mascote. Tipo de serviço. Quero saber tudo que eu fiz aqui no. Banho e tosa. Deu 340. Já recebi 210. Tenho 130 para receber. Do banho e tosa. Tá. Se você quiser lançar produtos. Também. Aí os produtos. Se você quiser por comissão ou não. Você que define. O que que você. Tá. Colocando ali. E depois aqui. Você pode especificar aqui. O que que é melhor para você. Então são duas planilhas em uma. Que você está adquirindo nesse pacote. Tá bom pessoal. Ficou mais essa dica. Dessa planilha de pet shop. E não. Não esqueça de conferir as outras planilhas. Que nós temos no canal. Planilha de caixa. Para empresa. Planilha de caixa. Pessoal também. Vários tipos de comércio. Você pode olhar aí. Às vezes. Com certeza. Você vai achar alguma bem legal para você. Fica na benção. E Deus abençoe. Tá. E Deus abençoe.